Os gatos são animais inofensivos, eles são uma ótima companhia para os seres humanos, mas está ocorrendo um caso, está incomodando muita gente, e uma dessas pessoas incomodada sou eu. Angela Alvarez 5070, esse é um perfil de uma pessoa que se identifica como uma menina, ela não é brasileira, ou seja, ela não mora no Brasil, e vídeos foram postados no YouTube, ou seja, ela criou uma conta, um canal, e postou vídeos dela maltratando gatos e tirando suas vidas. As cenas são muito fortes, por isso eu não vou estar colocando aqui no canal, pois não é adequado. Inclusive no canal dela tem uma foto, eu não sei se é dela mesmo, ou seja, ela pode ter colocado uma foto de outra pessoa, mas deve ser dela mesmo, ou não sei, já que ela não gira bem na cabeça, pode ter colocado uma foto dela. Aí você me pergunta, por que ela faz isso? Aí eu respondo, não sei, não sei se bate bem na cabeça, sei lá. Olha o ponto que uma pessoa faz para se aparecer. Eu não sei galera, animais não merece ser tratado dessa forma covardia. Então pessoal, se verem esse perfil, denuncie também qualquer vídeo desse tipo. E então pessoal, faça o bem a todos, como pessoas e como animais. Obrigado e até o próximo vídeo.